Eu conheço Silas, eu conheço Jesus, Paulo, Jesus, mas vocês eu não conheço. E o desfecho da situação é que eles foram surrados por aquele endemoniado, pelos demônios que estavam naquele homem, e tiveram que sair correndo do meio da multidão, nus, envergonhados. Na minha linha de raciocínio, você vai entender, está bem facinho, vou te explicar, está bem facinho, você vai entender o que está acontecendo, presta atenção. O general Sérgio Etchegói, ex-GSI do governo Temer, que foi um dos caras que ajudou a derrubar o presidente Bolsonaro, em entrevista a uma rádio gaúcha, no dia 31 de janeiro, fez uma denúncia grave, de um conluio de políticos e membros do judiciário, para tirar Bolsonaro, ignorando a população. Presta atenção. Olá a todos do canal WebMídia, inscritos, novos inscritos, sejam todos bem-vindos, também vocês que sempre nos acompanham pela página da WebMídia, sejam todos bem-vindos. Irmãos, nesse vídeo de hoje, que vocês vão ver aí, são mensagens muito fortes, o apóstolo Adilson, e também o pastor Sandro Rocha, sempre vem trazendo algumas revelações fortíssimas. O pastor, o apóstolo Adilson, acho que o nome dele é dessa forma, ele teve uma revelação e ele falou, foi uma revelação fortíssima, uma revelação que você precisa ouvir. Eu achei importante trazer para vocês aqui, porque é assim, irmãos, tem coisas que Deus revela aos seus profetas para alertar o povo. Eu sei que muitas pessoas se dizem profetas, muitas pessoas se dizem homem de Deus, mas quem tem que brilhar na sua vida como você é conhecido por homem de Deus, é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que trazer e mostrar para as pessoas que verdadeiramente você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Então, assim, eu peço a vocês que vejam esse vídeo na íntegra, vejam na íntegra que você vai entender o que eu estou falando. O pastor Sandro, ele sempre vem trazendo, o pastor Sandro sempre vem mostrando tudo o que está acontecendo. Então, veja na íntegra e depois aí faça seu comentário. Vou até voltar aqui o vídeo, tá? Primeiro vamos ver aí essa mensagem do pastor Sandro e depois vamos ver aí do apóstolo Adilson, né? Na minha linha de raciocínio, você vai entender, tá bem facinho, eu vou te explicar, tá bem facinho, você vai entender o que está acontecendo. Presta atenção. O general Sérgio Itchegói, ex-GSI do governo Temer, que foi um dos caras que ajudou a derrubar o presidente Bolsonaro, em entrevista a uma rádio gaúcha, no dia 31 de janeiro, fez uma denúncia grave de um conluio de políticos e membros do judiciário para tirar Bolsonaro a um dos caras que ajudou a derrubar, que foi um dos caras que ajudou a derrubar, no dia 31 de janeiro. Presta atenção. Disse ainda que Lula é uma ameaça ao futuro do país. O general mudou de lado e postura. O mesmo Twitter trouxe um outro comentário que diz o seguinte, Efeito rebote, chegando. Novo comandante do exército está isolado. O oficialato se distancia dele cada vez mais. Enquanto que o general Arruda tem sido procurado constantemente por oficiais de alto escalão. Escuta aqui, Patrícia Ribeiro. De comandantes de batalhões e comandos. Aliados de Lula temem um possível levante. Agora, antes de eu continuar te mostrando aqui o que eu trouxe, tem os outros dele, né Tiago? Um, dois, três, quatro, cinco, né? Tem um aí pra mim, por favor. Eu vou ler mais, tem mais coisas aqui, eu quero ler pra você. Pode mandar esse aí mesmo. Marcos Duval disse que Bolsonaro pediu para grampear Alexandre de Moraes, com o objetivo de tentar anular as eleições, impedir a posse de Lula. Um dia após ficar sem mandato de deputado, Daniel Silveira é presa pela Polícia Federal. Decisão partiu do Supremo Tribunal Federal. Isso é Twitter, no dia 2 do 2, do pastor Josias Pereira. Agora vem o segundo Twitter dele. Vale lembrar que Daniel Silveira recebeu o indulto do então presidente Bolsonaro. O que nos parece não haver mais validade na atual lei vingente no país. Mas, a princípio, né? É em função de outra coisa que ele foi preso. Mas a gente também não sabe. Estamos apenas lendo os Twitters. Segundo alguns analistas, o comportamento do Marcos Duval teria sido premeditado. Premeditado. Com a finalidade de complicar a vida do ex-deputado E.A. de Bolsonaro. Mas, por qual razão? 4. Na suposta reunião, na qual Bolsonaro pede para gravar Moraes, Daniel foi o que deu as orientações. Com a prisão de Daniel, mesmo com o indulto presidencial, pode ser que haja ligação com este fato. Já que, segundo o Marcos Duval, Moraes foi avisado por ele, pelo Marcos Duval, dois dias depois. Quinto, Twitter do pastor Josias Pereira do Jopelim. Se a prisão de Daniel tem a ver com a traição de Marcos Duval, o mesmo poderá ocorrer com Bolsonaro. O que, na verdade, seria o grande triunfo revanchista de Moraes contra o ex-presidente. Agora eu quero ler pra você aqui uma coisa. Deixa eu abrir aqui. Diretor da CIA, escute aqui, porque tem uma série de notícias sobre isso. E eu quero deixar você... Tudo isso que eu tô lendo pra você tá no jornal, mas você não viu. Tá? Isso aqui tá tudo no jornal. Tá? Isso tá no Atrombeta News. Tá? Vamos lá. É, perdão. Isso aqui tá no... Como é que é o Diário da Justiça? É Conjurbe? Conjub? Conjur. Conjur. Conjur, né? É isso, né? Diário da Justiça, né? Tá lá. O diretor da CIA alertou o governo Bolsonaro sobre perigo de desacreditar a eleição. Essa notícia é de 5 de maio de 2022. Tá? 5 de maio de 2022, às 12h41. No Conjur tá isso aqui. Um diretor da CIA, Agência de Inteligência dos Estados Unidos, disse no ano passado a militares e pessoas próximas a Jair Bolsonaro que o presidente brasileiro não deveria desacreditar o processo eleitoral brasileiro. A notícia é da agência Reuters, que falou com duas pessoas sobre o ocorrido em condição de anonimato. Segundo a Reuters, William Burns, diretor da CIA, nomeado por Joe Biden, fez uma reunião a portas fechadas em julho do ano passado, quando veio ao Brasil em uma viagem não anunciada nem registrada. Vocês lembram? Isso foi... Passou na imprensa que o diretor da CIA veio, blá, 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 blá. Vocês lembram disso aí, né? Ele se encontrou no Palácio do Planalto com o presidente e dois de seus conselheiros, o general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da presidência, e Alexandre Ramagem, até então era chefe da BIN. Burns também jantou na casa do embaixador dos Estados Unidos com Augusto Heleno e com o então ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, também general, você sabe. Historicamente, os militares brasileiros têm proximidade com a CIA e outros serviços de inteligência norte-americanos, que tiveram um papel destacado na promoção do golpe que levou à ditadura civil-militar no país em 1964. Segundo fontes ouvidas pela Reuters, no jantar, Heleno e Ramos tentaram minimizar o impacto das declarações de Bolsonaro atacando o sistema eleitoral do país. Em resposta, Burns teria dito a eles que o processo democrático é sagrado e que Bolsonaro não deveria falar como tem falado. O embaixador, o cara da CIA americano, veio aqui e deu de dedo no Bolsonaro. Escute isso aqui. Burns estava deixando claro que as eleições não são tópico com o qual eles devessem brincar, disse a fonte, a Reuters, abre aspas, não foi uma palestra, foi uma conversa, fecha aspas. Não é comum, diz a Reuters, citando suas fontes, que diretores da CIA mandem recados políticos, mas Biden, Biden, escute aqui o que diz a notícia da Reuters, deu uma espécie de carta branca a Burns para atuar como porta-voz informal do governo americano. O tom do recado dado em julho foi reforçado quando, em agosto, o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos também visitou Bolsonaro e levantou preocupações semelhantes. Mas a reprimenda de Burns foi mais veemente, afirmou uma fonte da Reuters em Washington, que não quis entrar em mais detalhes. A Reuters, um oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos, afirmou que, abre aspas, é importante que os brasileiros tenham confiança no seu próprio sistema eleitoral, fecha aspas. A CIA afirmou à agência que não iria se pronunciar sobre o assunto e o governo Bolsonaro não respondeu ao pedido de comentário enviado. No sábado, o ex-cônsul dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, Scott Hamilton, engrossou o cauda ao escrever em artigo que os Estados Unidos deveriam deixar muito claro para Bolsonaro que qualquer tentativa de sabotar a eleição poderia ser o gatilho para sanções multilaterais. Multilaterais. Então, o que que nós, aqui, foram todas, né, Tiago? Dos militares foram todas as outras, né? E, num desses intervalos, o Espírito Santo me levou a uma missão, né, de pessoas que estavam um calçadão, era um calçadão de uma cidade muito grande, porque tinha muita gente, era uma cidade gigante. Essas pessoas, embora esse calçadão era muito extenso e ele tinha saídas, mas esse grupo de pessoas andava de um lado para o outro, de um lado para o outro, eles atravessavam de um lado, vinham para o outro, iam para a frente, voltavam para trás, iam para o lado, voltavam e não saíam daquele lugar, daquele, como se fosse um cercado, não saíam dali. E eu disse, Senhor, o que que é isso? O Senhor disse para mim, isso é a realidade, hoje, do que está acontecendo e o que vai acontecer, ainda, de maneira muito mais intensa, no governo desse país. São pessoas que estão completamente sem direção, não estão conseguindo se encontrar. E é interessante que logo em seguida, essas pessoas começaram a se irritar e elas começaram a se esbarrar umas às outras, porque na mente delas, elas pensavam assim, você está me impedindo de seguir o meu caminho? e mais uma vez o Espírito Santo me interferiu e disse assim, sabe o que está acontecendo? São pessoas egoístas, invejosas, acostumadas a traírem e por isso têm muito medo de serem traídas, estão acostumadas e convivem diariamente com a mentira porque mentem, então, não conseguem confiar em ninguém. Verdade. que querem de todas as maneiras se sobressaírem, não conseguem trabalhar em equipe, não conseguem apoiar o sucesso do atual governo, do semelhante, então, elas estão assim, confusas, irritadas, cada vez mais irritadas e vai chegar o momento que elas vão começar realmente a se agredir. Novamente, o Espírito Santo me mostrou, agora, aquelas pessoas que antes estavam apenas se esbarrando, elas começaram e elas se bateram umas às outras. De toda, imagina, uma multidão, literalmente, se pegando mesmo, se batendo ali, se espancando, se jogando no chão a ponto de muitos ficarem ali caídos. E o Senhor, novamente, me disse, muitos cairão, serão envergonhados, não produzirão nada, os que ainda resistirem serão envergonhados porque não vão entender nem entender por que que estão lá. E o Senhor disse, comece a prestar mais atenção, não falam nada com nada, quando são questionados sobre projetos, sempre jogam uma cortina de fumaça, uma narrativa, uma acusação, sempre estão acusando alguém como uma forma de desviarem a atenção da responsabilidade, porque não conseguem e não estão conseguindo fazer nada, absolutamente nada. o Senhor disse, por um determinado tempo, haverá sim, muito sofrimento, haverá sofrimento por conta dessa falta de projetos, essa falta de alinhamento. de verdade, principalmente os menos favorecidos, vão sofrer, vão sofrer, lamentavelmente, foi a visão que o Senhor me deu, mas tudo isso é necessário para que se exponha, ou seja exposto, toda vergonha, toda vergonha. E é interessante que o Senhor depois me mostrou aquele momento em que os filhos de Sebas, eles quiseram expulsar demônios em um nome de Jesus, eles queriam fazer os milagres como Paulo, enfim, como os apóstolos, só que o demônio disse, olha, eu conheço Paulo, eu conheço Silas, eu conheço Paulo, Jesus, mas vocês eu não conheço, e o desfecho da situação é que eles foram surrados por aquele endemoniado, pelos demônios que estavam naquele homem, e tiveram que sair correndo no meio da multidão, nos envergonhados. É isso aí, meus irmãos, vocês acabaram de ver esse vídeo, tá, do apóstolo Adilso, tá, e também aí do pastor Sandro Rocha, eles, eles, né, sempre traz informações bastante relevantes, eu sempre estou acompanhando, eu vejo que a linha, a linha de raciocínio, e o que Deus está revelando também, parece que bate ali, tá, pode acontecer algo muito fortíssimo no Brasil, pode sim, o pastor citou, né, o que poderia acontecer, aí também no nosso país, então assim, eu peço a vocês que compartilhem, divulguem o máximo de pessoas, o que é muito importante para nós, e façam um pedido, se inscrevam aqui no canal, curta a nossa página, porque esse vídeo aí vai ser bem edificante para a sua vida, tá bom? Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus, até o próximo vídeo, assim se Deus permitir, que Deus abençoe sua casa, e que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.